Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tantos bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um bolão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem